Olá, vamos satisvoar em mais aérea via estrutural Drone Filma Obras 22. Já gostou? Inscreva-se. Não deixe de dê aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone Filma Obras via estrutural, que está bastante adiantado. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Se você é novo no canal ou é antigo no canal, confere se já está inscrito. Se não, inscreva-se, dê aquele like, pois isso faz com que o YouTube indique nossos vídeos para mais espectadores. E vamos para mais um voo. Olha aqui, aqui está onde dispararam essa máquina de alisamento. Aqui já está no final, está vendo lá o viaduto Jockey aí. Agora essas máquinas passarão para o lado de cá, aonde vem do estrutural em direção ao pistão norte. Só que normalmente eles começam lá de cima e vêm descendo até aqui. E dá para ver aonde já está concretado, onde tem pavimento rígido aí. Estão colocando esses protetores New Jersey para delimitar a pista onde ocorrerá os trânsitos normais. Com a obra iniciada, a modernização da estrutural custará R$ 55 milhões. O projeto consiste na pavimentação em concreto rígido em toda a via e beneficiará 95 mil motoristas que transitam diariamente pelo local. Máquinas pesadas do departamento de estrada e rodagem do Distrito Federal DR já estão em ação na obra de pavimentação em concreto rígido na via estrutural. Com investimento R$ 55 milhões, o projeto de modernização da pista de ligação entre plano piloto e cidades como Ceilândia, Itaguatinga, Águas Claras e Vicente Pires, Samambaia, Cidade Estrutural, indo até Águas Lindo de Goiás, é inédito no DF. E promete beneficiar cerca de 95 mil usuários. A camada de concreto terá 21 centímetros de espessura ao longo de toda a pista de quase 13 quilômetros. No sentido plano piloto Ceilândia, assim como no sentido inverso, é uma obra que vai mudar todo o paradigma de execução de pavimentação aqui no DF. É a primeira via totalmente implantada, constituída com pavimento rígido de concreto. A Segura Subintendente de Obras DR é muito concreto, muito serviço, muitas obras, grande do governo, que vai ficar para a história e mudar completamente a vida das pessoas que passam por aqui. Observa. A previsão DR é que toda a obra seja concluída num prazo de 12 meses, ou seja, um ano. A primeira etapa dos trabalhos compreende um trecho de 2,5 quilômetros que será feito no sentido Ceilândia-Brasília, próximo ao viaduto Pistão Norte, até o segundo balão da via marginal sul da Estrutural, no entrocamento da rua 10B, Castelo Forte. Concluída essa fase, num prazo previsto de dois meses, terá início na segunda etapa de obra, ou seja, outro trecho de 2,5 quilômetros que vai até a pista do Jockey Club, a DF 087. Ao todo, 200 homens trabalham no local. Segundo o Subintendente de Obras DR, o pavimento de concreto tem maior durabilidade, o que trará mais conforto e segurança para o automotorista, além de economia ao GDF. É um material com durabilidade de 20 anos, o que significa que o tempo de manutenção aumenta bastante, reduzindo custos. Observe o engenheiro DR, além de trazer qualidade de vida para o usuário que passam pela via diariamente. Morador de Vicente Pires, numa loja localizada próxima à via estrutural, está esperançosa em relação à obra. Quando ficar pronto, vai melhorar para todo mundo, inclusive para os meus clientes que vêm do plano piloto, Lago Sul, Lago Norte, e tem que fazer esse trajeto todo dia. Torce! A estrutural estava precisando há muito tempo dessa reforma. Vai melhorar bastante, acredita? É uma camada de concreto bem consistente, que acho que vai ter uma durabilidade muito superior ao asfalto. Vai acabar com aquelas complicações de buraco, pneu estourado, avalia. Aqui é a rua 10B, onde fica Castelo Forte, com a metade entre Pistão Norte até aqui, e outra metade daqui até Viaduto do Jô. Olha aí, tudo pavimentado, com os protetores New Jazz instalando aí, para poder passar o trânsito todo para em cima do pavimento rígido. Então, olha aqui ó, trabalhando, fazendo topografia, fazendo os acabamentos, ajustes. Não deixe de assistir outros vídeos nossos, como obras do túnel Centro de Tauatinga. Essa semana que passou aí, inauguraram o Marginal Sul, que vem do Avenida Sandu, para comercial e alcançar o IPTG. Veaduto Recanto das Emas, essa semana, fizeram o resto do jateamento dos tarudes, que ainda estavam faltando, né? Que estavam somente na terra crua, pois isso vai causar ilusão. Então, com o tarude vai, além de segurar essas encostas e etc. Avenida Hélio Prats, do lado Ceilândia tem pouca novidade, do lado Tauatinga, inclusive o inscrito nos corrigiu. Fica perto do Feira Goiânia, da Delegacia e também da Assembleia de Deus, tá? É o Adete. E aí, estão pavimentando dentro dos tapomes ali, né? A obra do Hélio Prats. E fizeram também drenagem para o vial lá. Viaduto Reacho Fundo 1. Eles fizeram desvio essa semana, para poder começar a fazer a armação de ferragem, para a próxima concretagem, perto do viaduto, a obra do viaduto, onde já está concretada. O terceiro acesso de águas claras, essa semana que passou, teve filme e forte fazendo terraplanagem. E a novidade é que fizeram um passagem de animais, os fonodutos, né? Que foi feito essa semana. A gente vai subir o vídeo em breve. É PIG Sudoeste. Um dos viadutos já foi inaugurado já faz um tempinho. E esse segundo viaduto esteve inaugurado hoje, semana ou semana que vem. Pois já tem a sinalização horizontal pintado lá. E também estão fazendo a parte do... Já pavimentado as duas pistas iniciais da descida da trincheira, na Vila Jaqueira, em direção ao parque da cidade, isso na PIG Sudoeste. SPM, setor policial, a obra agora está forte do lado e na frente do Complexo Polícia Militar. E ao lado, o Complexo Polícia Federal já terminou. Estão fazendo também obra adiantada lá na Lagoa de Retenção, que fica na Vila Telebrasília. E também escavações para colocação das manilhas de quadrado de 3,30 metros. Na Abra, a Associação Brasileira de Aéromodelo. E comente abaixo a inscrição, esse monte de terra aí de acabamento. O que é que você... Compartilhe esse conhecimento conosco. Que esse texto todo está com essas... Essas terras que colocaram aí. Ou só para proteger os laterais. Comente abaixo a inscrição. E a pista toda aqui, né? Dá para ver nitidamente que já colocaram esses New Jersey aí. Deve colocar mais, etc. Para poder justamente delimitar o sentido que vai direção do plano piloto para Taguatinga. E vice-versa, na direção ao inverso. E comente abaixo a inscrição. Você acha que com essa mudança para o lado que já está concretado, o trânsito vai engargalar? Ah, como ficar por aí. E... Bom. O viaduto do Noroeste continua fazendo escavações para aí as drenagens. E também passarela da água mineral. Viaduto Sobradinho tem novidades. Estão pavimentando nas rampas de subida e descida do viaduto. O DF-440 foi inaugurado completamente. Faltava trecho entre Escola Santa Helena e Trevo do Sobradinho. Já está totalmente pavimentada. E inaugurada pelo governador. Itapuã Parque foram liberados mais dois condomínios. A gente vai subir o vídeo também. Viaduto do Paranoá, Itapuã Paranoá, começaram a pavimentar também uma das descidas de trincheira. DF-00132527 finalmente fizeram a pavimentação entre Condomínio de Instância e DF-001. Onde tem um posto PM rodoviário. E viaduto Jardim Botânico, segundo a informação do GDF, começaram a terraplanagem. Vamos passar lá para ver se realmente está acontecendo. Porque a última vez que passamos não houve nenhuma novidade. Esse é um resumo das obras que estamos acompanhando aqui no DF. Se você não... Olha aqui. Aqui tem um monte de condomínios residenciais por aí. Olha a floresta de Pinheirais aí. Do Frona, né? É Pinheirão ou Eucalipto? Ixi, nem eu sei mais. A última vez que passei lá, não lembro mais. Aí está o viaduto do Pistão Norte. E olha a chuva vindo, hein? Aliás, chuva está acabando, né? Esse dia estava chovendo. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe na sua rede social no WhatsApp, dê like ou deslike se você gostou do vídeo e ative o sininho para receber notificação de vídeos novos, pois esse é o prêmio que recebeu de você por esse trabalho feito. Lembrando, novamente, se você é novo no canal ou você é antigo no canal, confere se você está inscrito. Faça a inscrição. Dá aquele like, pois isso faz com que o YouTube indique nossos vídeos para mais espectadores. Obrigado por assistir o nosso vídeo, gratidão e até o próximo vídeo.